Música A primeira Assembleia da UDOP deste ano foi realizada em Aracatuba, no interior de São Paulo. Desta vez, a reunião contou com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar para a Valorização do Setor Sucro Energético. Ele comentou as ações realizadas pela Frente Suprapartidária para que os pleitos do setor sejam atendidos pelo governo federal. E ainda discutiu a pauta de reivindicação. Nós tivemos sinais de que toda a questão de sensibilização política também se cumpriu. Porque agora, a par dessas manifestações todas, o governo vive uma situação delicada, as eleições se aproximam e, portanto, há um espaço para discutir políticas e orientações. Por isso tudo é que agora nós temos a necessidade de avançar em termos mais concretos da proposta. Acho que sobra isso dessa discussão. O diagnóstico contagiou a sociedade, a preocupação se espraiou e nós temos necessidade de detalhar. Para o presidente da UDOP, a discussão é importante para que o setor estabeleça prioridades. Olha, é fundamental que cada um se manifeste com a gravidade da situação que vem vivendo ou que está sendo vislumbrada para o futuro. Ao mesmo tempo que a gente tem claro qual é o problema mais sério, mais crítico, as dificuldades que a gente tem é de como atingir esse objetivo com uma interlocução que ainda não é uma das melhores com o governo federal, principalmente. Agora, essas mobilizações, principalmente através da participação das lideranças sindicais dos trabalhadores e dos parlamentares que estão engajados numa mobilização, principalmente em Brasília, ela nos ajuda muito a chegar mais próximo dos interlocutores do governo. Depois, os participantes acompanharam a palestra do consultor da FC Stone, Mário Silveira. Ele falou sobre as perspectivas para o preço do açúcar no mercado futuro. A produção vai ser, de certa forma, prejudicada um pouco pela questão da seca que ocorreu no início do ano, quando deveria ser chuvoso. Então, na realidade, você vai ter potencialmente menos cana e dessa cana você vai extrair menos produto. Quando que isso deve ter mais efeito? A gente imagina que seja mais para um segundo semestre. Então, a gente não vê o reflexo disso tão cedo, melhor, tão cedo. A gente não vê o reflexo disso ocorrendo agora fortemente até o meio do ano. Então, o contrato de julho em Nova York, por exemplo, ele está relativamente estável. Então, não está refletindo muito essa questão da diminuição da produção de açúcar. Talvez, para um segundo semestre, já se refletindo em outubro, a gente possa ter o reflexo disso um pouco no preço, que seria quando os dados saírem e seja concretizado esse problema de quebra de safra realmente.